O Ipacaí, O Ipaca Ipaca O Ipaca Ipaca A aurora vem rompendo Por cima do oriente Os malujons correm em linha Pela direita marcha em frente Pela direita marcha em frente O Ipacaí, O Ipaca Ipaca O Ipacaí, O Ipaca Ipaca A vida dos marinheiros Que andam de um lado ao outro A vida dos marinheiros Que andam de um lado ao outro Não se encontram em Olinda Nem na cidade do Porto Nem na cidade do Porto O Ipacaí, O Ipaca Ipaca O Ipacaí, O Ipaca Ipaca É hora da despedida Eu vou para o mar, eu vou É hora da despedida Eu vou para o mar, eu vou Deixo um caminho de flores Pra cada um dos meus amores A cada um dos meus amores O Ipacaí, O Ipaca Ipaca O Ipacaí, O Ipaca Ipaca O Ipacaí, O Ipaca Ipaca O Ipaca 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 I A aurora vem rompendo por cima do oriente A aurora vem rompendo por cima do oriente E os malos não escorrem linha pela direita, marcha e pente Pela direita, marcha e pente O Ipacaê, o Ipaca Ipaca O Ipacaê, o Ipaca Ipaca A vida dos marinheiros que andam de um lado a outro A vida dos marinheiros que andam de um lado a outro Não se encontrou em Olinda, nem na cidade do Porto Nem na cidade do Porto O Ipacaê, o Ipaca Ipaca O Ipacaê, o Ipaca Ipaca É hora da despedida, eu vou para o mar, eu vou É hora da despedida, eu vou para o mar, eu vou Deixo um caminho de flores, para cada um dos meus amores Pra cada um dos meus amores O Ipacaê, o Ipaca Ipaca 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 Obrigado.